Olha quem está entrando, Pasquale! A decoração está belíssima. Boa noite, Hélia. Aliás, como tudo que a senhorita faz. Obrigada, Jatapê. E a nossa diva, ela vai se apresentar hoje, não é? Eu até mandei fazer um palco especial pra ela. Dita vai se apresentar. A Dita, ela... A Dita está em ótima forma e vai cantar feita um rostinol. Aliás, como sempre. Ah, muito bom, muito bom. Hélia, vamos juntos receber os convidados? Claro, claro, até mais. Por favor, Hélia. Fiquem à vontade. A festa é de vocês. É, deve ser realmente porque a maior parte disso aqui... É, meu? Nem tudo. Ali está Leal. Esse encontro eu faço questão. Leal, sempre tão elegante. Obrigado, Jatapê. Belíssimo o seu vestido, Yolanda. Está muito bonita mesmo. Foi o Leal que escolheu. O que foi que você disse, Yolanda? Ué, que o vestido foi seu presente. Não foi? Eu achei que tivesse sido uma surpresa. Desculpa dizer isso, mas eu nunca vi esse vestido na minha vida. Parece uma atitude de alguém que quer causar algum conflito, não sei. Eu até imagino de quem seja. Se isso não fosse estragar a festa, eu ia lá agora. Por favor, sem confusão. Acho que o melhor a fazer é trocar de roupa agora mesmo. Também acho. A roupa que melhor veste as mulheres é o amor. Vocês estão de parabéns pela festa. Que bom gosto, que finesse. Obrigado por ter me convidado, Jatapê. Imagina, eu é que me sinto honrado com a sua presença. E ainda pude finalmente conhecer o jovem talento Túlio e sua linda e jovem noiva.